Na mesma entrevista coletiva, o secretário detalhou as ações que estão sendo realizadas em Aracatuba para combater o mosquito da dengue. As ações, a começar pelos mutirões simultâneos, como o Marcelo comentou, todos juntos, eu gostaria de mencionar, enfatizar, que cobre 100% dos imóveis da cidade. Os mutirões de inspeção de casas desabitadas reúnem cinco equipes da vigilância sanitária. Cada equipe dessa compreende um fiscal de obras, fiscal sanitário, agente controlador e um chaveiro. Do dia 11 de janeiro a 2 de fevereiro, essas equipes vão visitar todos os imóveis desabitados da cidade. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública realiza constantemente atividades educativas e visita aos imóveis, tanto ocupados quanto desabitados, seguindo rigorosamente as normas do Ministério da Saúde. O mutirão do Programa de Saúde da Família, iniciado no dia 7 e com o final previsto para terminar nesta semana, envolve 35 equipes do Programa de Saúde da Família, que visitam as casas, orientando as famílias e verificando a existência de pessoas com sintomas da doença. Mutirão dos servidores municipais de carreira e comissionados, estão sendo realizados, iniciou no dia 13 e será estendido até o dia 30. E conta com 150 servidores nos dias de semana e 300 servidores aos sábados. De todas as secretarias, passa nas casas recolhendo materiais inservíveis que podem se transformar em foco de criação do mosquito. Para o controle da dengue, diagnóstico e tratamento do cidadão, do munícipe, da população, nós gostaríamos de ressaltar que está disponibilizada à população de exames do tipo NS1, que resulta ou que passa os resultados de uma forma muito rápida e o exame sorológico.